E aí, Alexada? É o sintoninho dos putos, né, Pobu? É meio complicado essa vida de artista 23ª vítima no ano de 2023 Seguindo o legado Vou responder Ela pergunta, né, por que todo dia com várias nenhuma de fé? Escuta bem, parada eu não fico que exito dinheiro em mulher Um ramo Ligou Guilherme, é escroto e não liga pra nada Se é pova Espica e acaba com o vento na farra Um lateral, casimã e empresária No ramo com várias empresas na mesa contando Solta o lá Elas preferem os brechinhos da hora Não tá puro Letícia, convoca as amigas pro vulgo Sabe, tigre, com funk e rima, os milhão obter Tipo, buzeiro em T10 e o nino na net, tô boy Euro, dólar e real Ouve que MC é tipo super-herói Rá, tudo normal É a gente se envolver, se envolver Mais tarde, tô por aí Tipo, achei Me convida, já disse que malote Invejoso por dentro, tá podre É a gente se envolver, se envolver Mais tarde, tô por aí É a gente se envolver, se envolver Me convida, já disse que malote Tô vida, vivenciando com as modelos top da noite Paulista, cantando bem até mais do que eu Meu visa Fique com Guilherme, versatilidade De amigas Como que não se acostuma Nós dois se tromba na rua Adrenalina, aventura Sabe que não vai faltar, bebê, bebê Novos ciclos, sem carro, sem decepção Novos corpos, sem levar pro coração Sem expectativa, me acostumei com a solidão É a gente se envolver, se envolver Mais tarde, tô por aí Tipo, achei Tipo, achei Me convida, já disse que Malote Invejoso por dentro Tá podre Tá podre Tá podre Tá podre Tá podre Yeah Quer colar com os cara que vive Que porta autocalibre Que revide a blitz Bebê, conheci você Lá no OnlyFans Privé Hoje vai viver E vai conhecer O que ela sempre quis Pode beber Depois eu quero te ver pelada Sexo na madrugada Ação desejada Ficou apegada E não mente isso Quer viver nossa vida E fazer parte disso Mas catar você sabe Que é sem compromisso Diretamente da espraiada E pros bico é só míssil De alta cilindrada Bebê, aperta o cinto Que o sinal é de largada Hoje tá tudo permitido Comédia não se intromete e não mete marcha Aqui tem vários tipos de melodia elevada Também várias atrizes na minha lista Fisgando na revoada Coloquei o melhor kit Tô sempre bonito Cheiroso Cheio de ouro Menina má Na más intenções Coloco nós Só por diversões Já sei Que hoje o zico pega fogo Aperta o play E ela quer replay de novo Gosta dos moleque louco Já gostou com nós Sabendo que no fundo do baú tem tesouro É a gente se envolver Se envolve Mais tarde Tô por aí De coche Me convida Já disse que Malote Invejoso por dentro Tá podre É a gente Se envolver Se envolve Mais tarde Tô por aí De coche Me convida Já disse que Malote Invejoso por dentro Saber mano T Saber mano T Se tem crime Ouro dólar Elas quer se envolver Bola bombado As esquece Nas ruas de SP No contato com a gata Quer contar gigante Depois o Andy Se depois Agora ela me quer É Agora tá tendo Todos os modelos Todas as cores Modelo lindo A capa da Vogue Nesse beck Eu jogo gelo com flores Tô passando na espraiada Dentro da Evoque E se nem sempre foi assim Hoje nós tá comprando Dinheiro pra família Tá tendo E tá sobrando Os desacreditados Agora tá acreditando Querendo colar Mas meu bonde passa voando E ela fala Para que essa vida Tipo Igor Guilherme Nas madrugas da Paulista Tá no pé do maloqueiro Será que é migo vida? Tipo Porsche, KN E desejo de todas as três vidas Então liga, então liga Alô, gato, no papo é mó responsa Põe a lanjeira que eu tô passando na sua cama E depois que nós fuma a verdadeira Aí você me conta Se hoje vai querer tapar na lombo Manda localiza que eu vou te buscar Passei na esquina do seu cérebro Peguei uma beija pra tomar Que eu sou maloqueiro e não posso negar Hoje nós tem, nós até pode Mas não vai mudar E eu não Faça porra pelo ciclão Mano, eu faço de coração E que se for daqui pensar que não Vida é melhor ser Pegar visão Que nós é bom Mas não é bombou Não vai fazer papel de vacilão Ninguém tá puro Imagina eu Digo e não sabe Imagina eu Ela me pergunta o que aconteceu Vida virou E depois me esqueceu E ela agora acompanha os estados Do que eu faço Roletando pelos patas De São Paulo E esse senhor foi prestado Que hoje o pato tá preparado Roletando o mundo é um policiado E liga Quando cê soubesse Eu vou ser amigo Eu vou ser vindo Que eu vou tá na rua Com as amigas E brisa Que cê me tirava nas antigas E agora tá querendo Entender assim da minha Então liga Quando cê soubesse Eu vou ser amigo Eu vou ser vindo Que eu vou tá na rua Com as bandidas E brisa Que cê me tirava nas antigas E agora tá querendo Que eu vou ser vindo É a gente se envolver Se envolver Mais tarde Tô por aí Tipo oxe Me convida Jetski Malote Invejoso Por dentro Tá podre É a gente Se envolver Se envolver Mais tarde Tô por aí Tipo oxe Me convida Jetski Malote Invejoso Por dentro Sabe mano Tê Sabe mano Tê Tô por aí 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 Obrigado.